e agora turma sombras de morda começa esse e um play aqui o caramba esse que DLC é interessante é a mesma coisa aquilo ali tom da guarda o lugar é lá só para inferenciar Na terra de Mordor Onde a sombra se deita Aqui, nas encostas da montanha da perdição O senhor do escuro Sauron Foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos Aqui, por 2.500 anos Os guardiões de Gondor mantiveram vigília Protegendo contra uma ameaça sem nome A qual já tinham esquecido totalmente Enquanto a força de Gondor fenecia O poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridade Ele então retornou a Mordor Sombras e chamas caíram sobre o Porto Negro E nenhum mortal pode interpor seu caminho Se precisar de mais você me fala, tá? E nenhum? Não, 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 não. E isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. De Israel, o grande matador de galinhas. Vem, vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. E, mano, conta. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Fique alerta, de Israel. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Deixe. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Você está pegando o meu, né? Não, ué. Deu o que você vai pegar o meu. Estou bem. Levanta o ponto, meu. Ah! Ah! Você vai sentir o gosto da minha lâmina. De Israel, lembre-se do treinamento. Tá bom. De cima a ele. de... Avançando mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, de Israel. Se ele te pecar, puxa a ela! Tá no rosto agora! Você já morreu? Você merece morrer lentamente, Pai! Lembre-se, filho! Tem que golpear com muita força! Se ele tá na correntinha, Pai! Esses orques são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orques, são orques. São muito maiores. E há muitos deles. Vai assar sua mãe. Vai assar sua mãe e cuide dela. Não! Eu estou lá dentro de você. Vai! Eu estou morto. Você foi banido da morte. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Música Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Itália. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devíamos ter batido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único duro. Vem. Ah, que morro. O que é isso? Não! Não! Vai! Tira ele. Olha pra mim! Eu estou aqui! Eu estou bem aqui! Não! 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 Você está! Você está! Logo estaremos juntos, meu amor! Logo! Pra sempre! Vixe! Volte para mim, Senhor dos Elvos! Que lugar é esse? Veja por si próprio! Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte! E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas! Uma maldição nos une no coração de Arda! Se o que disse é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso, o Mão Negra de Sauron! Deja médio! Pôs! Deja por mim! Há há medo, rapaz! Isso parece familiar Talion matou um nobre Iorath A vida dele agora pertence a Gondor Pai, se você entregar meu amor A vida dele Pode esquecer um de tu em Narcost, é? Erro moleza de corrigir Uma negra quer esse estudo morto Você vai sofrer por tudo o que fez? Adrenalio o que? Você vai sofrer por tudo o que você tem? Você vai sofrer por tudo o que você tem? O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? É um demônio Feito de ar O que mais? Eu tinha um escravo Jura que lutou contra ele Eu vendi Por um barril de Krok Profeitor Kimo E aí? Eu vou sofrer por tudo o que você tem Eu vou sofrer por tudo o que você tem Eu vou sofrer por tudo o que você tem É pra lá que devemos ir Não dá pra confiar em um orc A confiança não vem ao caso Os pensamentos dele não mentem Os iconos dourados avançam à aventura Os iconos exigem lúteis pelo poder Onde o oryx compete por status Dignidade Nível E seus seminários itens O mundo não é mais o mesmo Nada faz sentido Nada foi mudado É assim que será O futuro e o passado estão interligados na escuridão Não entendo o motivo de estar aqui Não consigo me lembrar Vamos achar o feitor A mente dele pode trazer respostas Isso aqui não 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 Mas eu não entraria lá nem por toda a prata de Gondor Pode acreditar Vou deixar esse e prestar mais um xixi O bom é ver o nosso capitão pelas costas Era um Shurak inútil Com certeza ou não ficava despedaçado nos dentes do cara Ligar um lugar desse não vai ser nossa Tava bem na hora de ter um líder forte por aqui Onde que é o mapa, mano? Música Música O que é isso? 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 O que nós precisa é de uma diversão no poço, com dois escravos gordos e um cara gorzangado. Tem alguém espreitando! Está escuro aqui! Está escuro! 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 O que é isso? 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 Eu vou me adorar por isso, meu doce. O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras. Caso todas as outras luzes falham. Pálidos reflexos da luz. Que porcaria é essa? As forças de um reino perdido. Ah não, mano. Acha que estou sozinho, é? Espere até eu soprar este chifre. Ah, frouxe. Ah, frouxe. Ah, frouxe. Eu nunca perdi em todas. 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 é um negócio de informação eu peguei aquela terra e falei, será que eu não vou fazer? eu faço essa porra toda dominações em ares estes não são soldados não estão prontos para morrer tudo o que vive deve morrer apenas o homem enfrenta o mistério do que há além da morte conta aí outra vez como é que tu... isso não é um bom sinal não entende? o prisioneiro criou uma distração por que usar sua visão humana para rastrear? eu vejo mais do que qualquer mortal mate o orque capitão, corte a cabeça da serpente e o corpo definhará parqueiros preciso eliminar os olhos do grupo a única comida que sofreu... ouvi o escravo ignorar piedade pedindo a tu pela vida dele vai faltar posse de castigo se mais um fugir pegada não 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 Está enrolando. Fica bolando o plano em vez de mandar nós caçar eles. Ah, mano. É o nosso chefe, pessoal. Tudo junto. Já vi ele. Está abaixo de nós. Vamos lá. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou aqui, há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. É apenas mais um morgue. Não, alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir com cuidado. Tem uma coisa lá. E vai morrer. E vai morrer mais valente sair da batalha. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês, vermes. Vive metade da vida nas fronteiras de Gordor, achando que estava morta. Sem jamais saber das histórias que continha. A terra das sombras desperta de um longo surto. Ela ainda tem muitas histórias para nos contar. cruzei com os rastros esquisitos. Não, acho que ouviu uma coisa. Eu me pergunto que tipo de roedor se esconde nas sombras. Alguma coisa muito poderosa deixou uma marca nele. Eu posso sentir. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não deve ser muito difícil. Esses rastros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Verme. Os escravos! Estaparam tudo. Se fosse comigo, tinham nadado em sangue na primeira tentativa. Corta as perlas deles nos joelhos, Eles usam os gotobus. Parece que a criatura sabe escalar muito bem. Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como o roedor pode saber sobre o espectro? Tem a ver comigo de alguma forma. Posso sentir. Muros não são obstáculo para ela. Muros não são obstáculo para ela. A ração tão pouca. Deve ser o rato fujão de novo. Parece um sapo bem magriço. Mendigo nojento. Desce o rato fujão. Pega e joga o fogo. Os rastros do Nanico levam para aquela caverna de Cargors. Ali! Ele saiu correndo! Um desce o rato fujão. Que feitiço é esse? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra. Poucas imagens distantes. Embora eu agora quiser não lembrar, sua família. Talvez essa dor seja o que nos una. Esbigo, esbigo. Sua criatura miserável, o que você quer? Rápido, está fugindo. Urux caçadores, devem ter rastreado os Karagors até aqui. Quinto! Ah, vou botar a tua cabeça no topo. Seu amigo! Rápido, está fugindo. Urux caçadores, devem ter rastreado os Karagors até aqui. Seu amigo! Fico! Fico! Vamos lá. A sua criatura covarde está se escondendo por aqui. Ele vai lembrar, precioso. Nós faz ele lembrar. Sim, sim, sim. Mas precisa dele de volta. Tem que ter ele. Quieto. Quieto, precioso. É fácil assim me atacar de surpresa. Não, não machuca nós. Pergunte-lhe a Julia, o que ele sabe sobre ela? Mestre Brilhante. Sim, nós sabe. O Mestre Brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Criatura imunda. O vicioso. Ele mostra pra nós. Ele mostra pra nós tesouros do Mestre Brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura. Nós jura servir. O Mestre Brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo, calo. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Eu não confio nele. Eu não confio nele. Eu não confio nele. Derrubá-lo! 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 Fica atrás dele! Caramba! É muito inimigo! Derrubá-lo! Pela lateral! Esse é teu filho! Arranca um pedaço! Rende a espalda! Agora você vai morrer! Fica atrás dele! 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 Tchau, tchau. 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 Eles vão me conhecer pela trilha de corpos. Tchau. 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 Que loucura do jogo. Dá uma missão que eu cheguei mais caro. Do nada. Tchau. 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 O que é isso? Não se atreva a fugir de mim! Vou te perseguir por toda Mordor! Nunca! Mano a mano! Tá doido, mano! Faz um trem, parece um, parece o outro. Tem dois pontos e não posso pôr. O tremendo aqui deu pra pôr, né? Não tem mais que falta um parque. Armas de bolo. Tendo golpeado. Tem moramento. Tem que fazer essas paradas pra desbloquear o outro peco lá. É só conseguir ele. Lutas pelo poder. Tem que fazer essa parada. É, lutas pelo poder não tem. Ético! A próxima! Fecha essa tua boca! Não escutei uma coisa lá! Mata! Espalha aí! Odeio escravo fujão, mas sabe? Chardinho, meu grog... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tô sozinho, seu idiota! Dissoe pros meus amigos! O que é isso? Fica aí! Hora de uma surra daquelas! Tu é meu! Hora de matar! Hora de matar! Deixem-se! Esse globo não é nada! Meu Deus! Para de enxergar! Tchau! 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 Mordor toma a forma do Zeldar. A daga ali! A espada ali! Tchau! É, turma. Eu ia ficando por aqui. Vou ver se eu fumo alguma coisa. E é isso! Isso é salvo ou não, hein? Tchau! 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 Tchau!